Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Juízes 6 e 12. Quem não conhece a história de Gideão pode até imaginar, olha, chegou um anjo para Gideão e disse a ele que ele era um guerreiro poderoso, eu acho que Gideão era virado, eu acho que Gideão, ele não tinha medo de nada, Gideão era aquele homem que vivia com a espada na cintura, com o facão do outro lado, pronto para qualquer briga, não. Sabe o que estava acontecendo aqui, amada, amada do Senhor, nessa época aqui, o povo de Deus estava em guerra e sofrendo muito, o povo de Deus estava em plena miséria, sete anos que tudo que o povo de Deus plantava, os inimigos vinham e saqueavam, tomavam, acabavam com aquilo, levavam boi, levavam jumento, levavam as vaquinhas do povo de Deus, os inimigos vinham para destruir com aquele povo, não deixava nada para os israelitas viverem, se você quiser olhar na Bíblia, está lá em Juízes capítulo 6 e os versículos 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque o povo de Israel tinha se distanciado do Senhor, o povo tinha se esquecido de Deus, tinha pecado, o povo estava ali realmente vivendo como ímpios. Aí Deus, por amor, para trazer o seu povo para perto, Deus permite todas essas circunstâncias para aprovar o seu povo, para atrair o seu povo. E aí chega um momento em que Deus quer dar um basta na situação, e aí ele vai até Gideão. E a Bíblia me conta que Gideão estava malhando o trigo, tinha colhido ali um trigozinho, e agora estava tratando daquele cereal, tirando as impurezas, a casquinha. E ele foi fazer isso não no lugar adequado para se fazer isso, ele foi fazer isso num tanque de prensar uvas, no lagar. Sua Bíblia pode ter malhando o trigo no lagar, não era o lugar de malhar trigo. Ele estava fazendo aquilo ali para se esconder, porque Gideão estava com medo. Imagine você sete anos amado, sete anos amada, sofrendo. Imagine você comprando sua geladeira, você já foi assaltada alguma vez na vida? Já, eu já fui. Eu já passei por isso duas vezes na minha vida. Quando era criança, fui assaltada dentro da minha casa, e já fui assaltada também no meu carro. Há pouco, não tão pouco tempo, mas há uns sete anos atrás. É horrível, a sensação, você fica indignado, você construiu, você se esforça para comprar. Tem hora que você está pagando ali as parcelas do seu celular, cinco, seis parcelas, dez parcelas. Na quinta, o ladrão vem leve e você fica lá indignado, porque levou seu celular, cheio de informações suas, e ainda por cima você tem que pagar seu celular por mais seis meses, um ano ainda, quem sabe se for o novo celular. É terrível. Imagine você ser assaltado o tempo todo. Tudo que você constrói, tudo que você compra, comprou um celular, comprou uma bolsa nova, comprou um tênis novo, comprou um carro novo, vem alguém, põe uma arma na sua cabeça e leva. Imagine, amado, sete anos esse negócio. Sete anos, o videogame do seu menino que você comprou. Isso era o que estava acontecendo aqui na vida de Gideão. Gideão ficava sendo assaltado o tempo todo, só para você entender a que angústia deste homem e do seu povo. Os midianitas vinham e levavam tudo. Gideão precisava se esconder, precisava se esconder, para poder prover comida para sua família. A Bíblia diz que eles não deixavam nada, nem uma vaquinha, nem um jumentinho. Está lá em Juízes 6, e o versículo de número 4. Só que aí, amado, amada do Senhor, chega o tempo, aí Deus, Ele diz para Gideão, envia lá, o anjo do Senhor vem conversar com Gideão. E encontra Gideão fazendo o quê? Malhando trigo, escondidinho, com medo dos midianitas. sete anos consecutivos, eu quero que você guarde isso. Diante daquele sofrimento todo, amada, amado do Senhor, eu imagino que Gideão já estava cansado de lutar. Assim como acontece com você, assim como acontece comigo. Você conseguiu sentir aqui, pelo pouquinho da minha explicação, como estava cansado aquele homem? Você consegue olhar para você agora, e perceber também, quantos motivos você tem para estar cansado? O inimigo parece ser tão grande, que muitas vezes nós preferimos se esconder. E foi exatamente isso que Gideão estava fazendo. Eu quero falar com você que está escondido. Eu quero falar com você que desistiu, ou que está pensando em desistir. Ei, deixa eu falar com você que está acreditando que vai ser assim para o resto da vida. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo assim, é hora de mudar de postura. É hora de voltar a acreditar que tudo vai ficar bem. Eu sou teu Deus, falo contigo nessa manhã. Primeiramente, o anjo do Senhor chega para Gideão, de uma forma, e Deus, ele chega para você de uma outra forma. Ele chega falando aqui, olha, através de mim, dizendo assim, ei, eu vou mudar essa história. se tranquiliza, espere em mim, confia, descansa um pouquinho aí, teu coração. Não deixe o desânimo te tomar. É o Senhor que está falando com você. Olha, eu vejo aqui um homem cansado, desanimado, mas que quando o homem chegou, o anjo chegou para ele, não chegou dizendo outra coisa, chegou dizendo que ele era valoroso, chegou dizendo para ele que ele era guerreiro, que ele era valente. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? É Deus exigindo de você uma mudança de postura para que você seja aquilo que ele quer que você seja, não aquilo que você tem sido. Você conseguiu entender o que eu falei? Deus está dizendo nessa manhã que ele quer que você seja aquilo que ele planejou para você, e não aquilo que você pensa que você é, e não aquela postura postura que você se entregou. Aleluia, 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 aquilo que ele quer que você seja, não aquilo que você tem sido. Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo, mas para isso ele precisava fazer o quê? Mudar de atitude. E não pense que Deus vai pegar você e assim vai fazer com que você faça aquilo que você pode fazer, não. Porque tem coisas que só Jesus faz. E o que ele faz, ele faz muito bem, ele faz direitinho. É a coisa mais linda do mundo, Jesus trabalhando. Agora, meu filho, o que você tem que fazer, minha amada, o que eu tenho que fazer, quem vai fazer, quem deve fazer, sou eu. Sou eu. E Deus não faz por mim. Deus não vai fazer por você. Deus, ele vai trabalhar. Ele vai te atrair. Ele vai te ajudar. Agora, quem precisa mudar de postura é você. Quem precisa se levantar da cama, tomar um banho frio e enfrentar a vida é você. Quem precisa colocar o currículo é você. Quem precisa ir lá entregar é você. quem precisa sair de casa e pegar um ônibus lotado, sim, porque é necessário. Sou completamente contra, mas é necessário. Quem precisa fazer isso e entregar nas mãos do Senhor é você. Sair da sua bolha. Enfrentar a vida. Enfrentar o problema. Parar de dizer, não adianta mais conversar, não adianta mais falar, não adianta mais lutar, não adianta mais seguir em frente, não adianta. Quem precisa mudar de postura é você. E Deus, Ele já falou, nosso coração ontem, continua falando no dia de hoje. Quando o anjo do Senhor chama Gideão ali de poderoso guerreiro, Ele está dizendo assim, Gideão, você não é fraco, não. Você não é incapacitado, não. Porque eu, o Senhor, estou com você. Se apoie na sua fé, não se apoie nos seus sentimentos. Mesmo que você se sinta desanimado, mesmo que você se sinta com medo de enfrentar a vida. Então, a primeira coisa que eu aprendo é mudar de atitude. Mudar de atitude. Não se entregue. Outra coisa que eu aprendo, e é a lição de hoje, é mudar a imagem que você tem de você mesmo. E eu gostaria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Porque você, provavelmente, tem uma imagem muito distorcida de quem você é. O desânimo de Gideão aqui era tão grande, mas tão grande, que mesmo depois de Deus ter falado aqui que estaria do lado dele, ele achou outra desculpa aqui. Veja na Bíblia. Veja na Bíblia. Ele achou outra desculpa para fugir do que o Senhor havia planejado para ele. É o que a gente faz. Muitas vezes, o tempo todo. Juízes 6 e 15 Mesmo Deus falado, Senhor contigo, poderoso guerreiro, eu sou contigo, tal, aquela coisa toda. Veja o que Gideão responde. Ah, Senhor. Até o ah, Senhor, já mostra que o caba estava acabado. Ah, Senhor. Né? Ah, Senhor. Respondeu Gideão. Como é que posso libertar Israel? Oh, Deus. Brincadeira, Deus. Eu? Né? Eu? Eu tão pequenininho. Não é assim que a gente responde para Deus quando Deus bota a gente numa situação bem no estreito, como dizem os crentes, né? No estreito. Pronto. A gente faz, ah, Senhor, eu? Eu? Como que eu posso, Deus, libertar Israel? Eu? Meu clã é o menos importante de Manassés, minha tribo. Veja só. Ele diz duas coisas aqui. Além da minha tribo, do meu clã, do meu povo, ser o menor, o menos importante, eu ainda sou o menor da minha família. Veja a imagem que Gideão ele tinha dele mesmo. Era um nado, zero à esquerda, um coitadinho, um pequenininho, ninguém se portava com ele, ninguém ligava para ele. Ele se sentia pequeno demais, porque ele vinha de uma família muito simples, ele achava que ele não podia fazer nada de especial na vida. Quantos de nós também nos sentimos assim? aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa, você precisa começar agora a se enxergar com os olhos da fé. Parar de pensar que você não vai fazer nada importante aqui na terra. Deus vai te usar sim. Comece a olhar para você com os olhos de Deus. Comece a olhar o que Deus tem para você e não o que planejaram para você. não o que você pensa sobre você. Você precisa entender uma coisa, Deus quer que você dependa dele, Deus quer que você reconheça as suas fraquezas sim, mas não no ponto de fugir das batalhas que ele quer que você enfrente. Você pode até ser humilde e pensar, eu sou pequenininho, eu não sei falar, eu sou desse jeito, eu não tenho capacidade, eu sou muito emotiva, irmã Clarice, eu não aguento esse negócio, aleluia. você pode até reconhecer as suas fraquezas, mas você precisa parar de olhar para as suas fraquezas e começar a olhar para o seu Deus, para o seu Deus que te dá forças, para o teu Deus que te ensina a falar, para o teu Deus que te ensina a tratar de tudo, para o teu Deus que te dá sabedoria, que te dá conhecimento, visão espiritual, discernimento, para o teu Deus que cuida de ti, vai contigo por onde quer que fores. mudar a imagem que você tem sobre você mesmo. Você pode escrever aí? Você pode escrever? Eu preciso mudar a imagem que eu tenho de mim mesmo. Pronto, escreve aí, você que está nas redes sociais. Eu preciso mudar a imagem que eu tenho de mim mesmo. veja o que acontece. Vai escrevendo aí, vai escrevendo porque você fixa, igual a tarefa de casa. Se você estiver aí no rádio, repete, eu preciso mudar a imagem que eu tenho de mim mesmo. Repete isso para ficar aqui na sua mente enculcado. Veja como é, eu vou explicar para você se você ainda não entendeu. A maneira como você olha para si mesmo. Sua autoimagem, ela tem tudo a ver com o que você programou durante toda a sua vida. e isso é muito poderoso sobre você. O seu comportamento é afetado por conta da imagem que você tem sobre você mesmo. Deixa eu explicar com outras palavras. Quando você era criança, você recebeu muitas mensagens. Quem sabe você por algumas vezes foi chamado de burro, de burra, de ingrato, de preguiçoso, menino danado, menina danada, sem iniciativa, não gosta de estudar, desinteressado, não tem habilidade para isso, não tem habilidade para aquilo. E é muito provável que você, amada, amado do Senhor, escuta essa palavra aqui porque ela é importante para tudo na sua vida. E talvez você absorveu tudo isso negativamente. tem algumas crianças, acredito que rara posso afirmar, algumas crianças que a mãe falou tudo que o pai falou. Esse reforço negativo durante toda a tua infância, toda a tua adolescência, quem sabe você teve um pai ríspido, um pai carrasco, um pai que batia na sua mãe, um pai que batia em você, e você começou ali a se tornar uma criança, uma pré-adolescente complexada. e você criou, e hoje você tem uma imagem super negativa de você mesmo. Quem sabe você foi privada de algumas coisas. Eu tenho uma pesquisa aqui que diz que até oito anos de idade você recebeu aproximadamente de cem mil nãos. Não, 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 não. Nessa pesquisa foram colocadas crianças com quatro anos de idade com microgravação microgravadores nas orelhas pra escutar e gravar o que elas escutam em 24 horas. Veja que interessante. Para cada elogio essas crianças receberam nove repreensões. Olha aí papais e mamães, papais e mamães. Acordem aí, eu, isso aqui muito me chocou porque é uma realidade, a gente reclama demais, a gente briga demais, a gente reforça muito negativamente o comportamento dos nossos filhos, não é? Ô menino, te comporta, tu é muito mal comportado, eita, presta atenção, meu Deus do céu, tu não presta atenção em nada, cuidado. A gente cresceu assim, isso é uma realidade, isso é uma realidade. E aí a gente absorveu isso tudo, absorveu, 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 absorveu. A nossa autoestima foi sendo lesada durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa idade adulta, quem sabe sofremos bullying na escola. Olha, temos tantas coisas que ao longo do tempo foram nos fazendo ter uma autoimagem péssima sobre nós. Gideão sofreu a vida inteira, sete anos ali, ele passou vendo que ele era um frouxo, eu imagino que quem sabe alguém da família dele certa vez disse, Gideão, tu não vai se levantar não, tu vai continuar sendo esse homem aí que fica se escondendo, malhando o trigo no lagar, e aquilo ele foi absorvendo, 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 absorvendo. Preste atenção, você absorveu isso sua vida inteira, e talvez hoje você se ache um nada, mas Deus está dizendo, comigo você é grande, porque eu não olho da forma que as pessoas olham para você. escuta, isso aqui é Deus falando com você. Deus está dizendo, eu não olho da forma que as pessoas olham para você. Eu não te vejo da forma que você se vê, eu te vejo grande, comigo você é grande, comigo você é capaz, comigo você pode, comigo você faz, comigo você enfrenta, comigo você não tem medo de ninguém, comigo eu te faço ser mais do que vencedor. e você precisa começar a olhar para quem você é em Deus, entende? Olhe para você, se esqueça do que passou, e comece a olhar você com vida nova, com mente nova, com coração novo, tenha Deus como um grande aliado nas batalhas dessa vida, esqueça quem você, quem sua mãe falou que você era, quem seu pai falou que você era, quem seu marido fala que você é, aleluia, em Deus você é uma nova criatura, você é sim, um valente guerreiro, uma poderosa guerreira, uma varoa valorosa, você está entendendo isso aqui? Você precisa começar a se olhar no espelho e dizer assim, eu não sou o que eu penso que eu sou, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu sou uma poderosa guerreira, era isso que Deus queria fazer com Gideão, queria que Gideão mudasse a imagem que ele tinha sobre ele mesmo, para começar a usar Gideão em uma grande obra, porque se você ficar com essa sua postura de derrotada aí, você não vai sair do canto, vai viver emperrado, meu irmão, meu irmão, vai viver emperrada, minha irmã, eita Deus, Deus está falando nessa manhã, é com você, diga assim, é comigo, é com você, diga assim, é comigo, é comigo, nós já vamos orar, segura aí, só mais alguns minutinhos, só mais alguns minutinhos, mudar a imagem que eu tenho, sobre mim mesmo, essa palavra vai parar aqui não, amanhã a gente continua, tem palavra para a semana inteira, tem palavra para a semana inteira, você precisa começar a reprogramar isso na sua mente, quando vem aquele sentimento, eu não consigo, você vai dizer todas as coisas, eu posso naquele que me fortalece, quando vem aquele sentimento, você está sozinho, diga assim, se Deus é por mim, quem será contra mim, quando vem aquele sentimento, aquela vozinha dizendo, você vai cair, aí você diz, ou não, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu, 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 eu não serei atingida, eita glória, 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 para com esse negócio de você esquecido, coitadinho, sofredor, miserável, meu Deus do céu, se levantar em nome de Jesus, Deus está se levantando, Deus está te levantando, ele chegou para Gideão e disse, Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ai Senhor, eu sou o menorzinho da minha tribo, ainda mais na minha casa, eu ainda sou o menor da minha casa, além de ser da tribo, eu sou da minha casa, eu sou um nada Senhor, o Senhor vai me usar mesmo? Gideão, muda a imagem que você tem de você mesmo, porque eu quero usar, e Deus está falando com você hoje, eu vou te usar, na sua casa, tem muita coisa para eu fazer, através de você, mas Deus, Ele diz, eu não farei, enquanto você continuar assim, nesse 10 anos, eu não farei, enquanto você continuar, se entregando a isso, eu te levanto, nessa manhã, diz o Senhor, eu firmo os teus pés, nessa manhã, diz o Senhor, respire fundo, e enfrente, enfrente a batalha, eu te chamei para esse combate, eu sou o teu general de guerra, eu vou com você, eu não abro mão dessa batalha com você, Aleluia, se enxergue aí, guerreira, pega essa espada, e enfrenta, vai, pega o escudo da fé, enfrenta aí, põe o capacete da salvação, a coraça da justiça, e enfrenta, enfrenta, porque o Senhor é contigo, você é poderosa, em Cristo Jesus, você é valorosa, você é uma guerreira, e não deixe nada, durante o dia, tomar, a tua fé, não deixe nada, durante o teu dia, daqui para frente, roubar essa certeza, do seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar agora com você, nove horas, mais treze minutinhos, nove e três, e na sua nova de paz, vamos falar com o nosso Deus, mude a imagem que você tem, de você mesmo, mude a imagem que você tem, de você mesmo, amém, se enxergue com os olhos de Deus, você não é o que dizem que você é, você não é o que você pensa que você é, você é o que Deus, diz que você é, e você precisa começar a se enxergar assim, com o olhar de Deus, você pode, você é capaz, você consegue, você vai enfrentar, você não vai desistir, você não vai morrer, vai nada, Deus não vai deixar, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando dele, Deus está cuidando dela, Deus está cuidando daquilo, Deus está cuidando disso, Deus olha, as irmãs dele estão assim, trabalhando, trabalhando, e trabalhando por você, por você e por você, e por você.